Música Olá amigos da TV Impacto, Lorena Morena, na Rota do Crime, manhã de quinta-feira. Vamos às informações de hoje, olha só, vamos colocar aí pra você já acompanhar as duas pessoas que passaram a noite aqui pelo corral da Delegacia de Polícia Civil. Viu? Primeiro, esse elemento que você está vendo aí, esse mais abaixadinho, viu? Que não quer aparecer, não quer mostrar o rosto, é o Silas Pereira Evangelista. Ele foi preso com 20 petecas de drogas, cocaína, lá na Vila Balneária de Alter do Chão. Foi conduzido aqui para a Seccional de Polícia Civil, trazidos aí pelos policiais militares, permaneceu aqui no corral da Delegacia e agora pela manhã, olha, já segue aí no cambrão para o Complexo Penitenciário. Agora vai ficar à disposição da Justiça. O outro que está indo junto com ele, coladinho aí, gente, é o José Denilson Oliveira de Souza. Foi preso, mandado de prisão que estava em aberto. O crime, tentativa de homicídio. Agora sim, ele vai cumprir aí, gente, é na base da lei aí, por tentar matar uma pessoa, o José Denilson Oliveira de Souza. Isso aconteceu no Lago Grande, viu, gente? E agora, olha, ele vai para o Complexo Penitenciário, vai ficar à disposição da Justiça e logo enfrentará o julgamento. Esse rapaz aí, olha, os dois vão seguindo aí agora pela parte da manhã no cambrão, táxi do Estado, diretamente para o Complexo Penitenciário. E aí E olha, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão abarrotado de madeira na BR-163. Você acompanha aí, gente, olha só. A PRF apreendeu esse caminhão que estava transportando madeira ilegal ali na BR-163, quilômetro 977. Estava aí, olha, com essa madeira toda, madeira serrada. Na abordagem foi pedida a documentação do condutor do veículo, que disse que não tinha nenhuma, nem da carga, que é da madeira serrada, e nem também a documentação do caminhão. Tudo isso aí foi retido, viu, gente? E o condutor foi feito aí um TCO, né, que é o termo circunstanciado de ocorrência. Isso aí foi a Polícia Rodoviária Federal que apreendeu, viu, na BR-163. Foi feito um TCO e o veículo e a carga foi retida e encaminhado ao órgão ambiental competente. Tá aí, a Polícia Rodoviária Federal botando quente aí para a apreensão de madeiras. E agora, pela parte da manhã, mais de 20 quilos de drogas serão incinerados ali no Rancho da Cabocla, gente. 20 quilos de drogas que saíram de circulação, saíram ali, gente, do mundo do crime, né, que fomenta bastante aí esse vício. Então tá aí, olha, 20 quilos, você acompanha aí, olha, mais de 20 quilos estão sendo levados aqui da seccional de Polícia Civil, nesse momento, aqui pela parte da manhã, para o Rancho da Cabocla. Lá será incinerado, tacado fogo, viu, gente? Vamos tacar fogo nessa droga toda que saiu de circulação. Nós conversamos um pouquinho aí com o chefe de operações da Polícia Civil, Hélio Rego, que falou um pouco sobre o assunto, então vamos acompanhar aí. A incineração está sendo realizada nesse momento, vamos incinerar bastante droga nesse momento, comandada aí pelo delegado Germano Duvás, e muita droga na cidade, apreendida pela Polícia Rodoviária Federal, pela Polícia Militar, pela Polícia Civil. Então, quando tem bastante droga no cartório, é designada essa incineração. E hoje, pelo período da manhã, vai ser realizado isso, junto com os outros órgãos competentes. E o trabalho continua, né? O trabalho continua, principalmente, a esse crime que fomenta todos os outros crimes, que é o tráfico de droga. E ontem, um elemento foi condenado a 20 anos de cadeia, regime fechado. Esse crime, olha, gente, que aconteceu em 9 de janeiro de 2021. Ele que matou o seu desafeto com oito tiros, com uma pistola 380, o que foi condenado aí. Você está vendo na foto agora. É o Juan Carlos da Silva Cardoso, mais conhecido como Tico do Uruará, viu, gente? O acusado de matar com oito tiros o seu desafeto. Gente, quem ele matou foi o Gato de Botas, muito conhecido ali como Gato de Botas, ali no Uruará. Motivo, 250 reais que ele devia para o tráfico de drogas. Ontem ele foi condenado a 20 anos de cadeia, regime fechado. Você acompanha aí nas imagens. Esse crime que aconteceu no ano de 2021, no dia 9 de janeiro, agora está aí. Ele vai cumprir a pena em regime fechado. E olha, gente, um corpo foi encontrado agora pela parte da manhã no Igarapé, ali no Transmaicá. Você acompanha aí nas imagens do rapaz. Segundo informações preliminares, ele já estava desaparecido há alguns dias, viu? Desde sábado a família procurava pelo rapaz. Já tinha foto sendo compartilhada. E agora pela parte da manhã de quinta-feira o seu corpo foi encontrado ali, olha, nas proximidades ali do Igarapé. Infelizmente tem que embaçar um pouquinho, né? Para não colocar, são imagens muito fortes. O nome do rapaz é Matheus Carvalho de Souza, tinha 24 anos de idade. Esse fato aí, olha, aconteceu ali no Transmaicá, agora pela parte da manhã. Então, olha, essa aí é a foto do rapaz ainda em vida, né? O Matheus Carvalho de Souza. Agora aí vai ficar com a justiça, né, gente? Para pesquisar, para entender, para investigar o que realmente aconteceu. Muita gente falando aí se ele já tinha passagem pela polícia, né? Dando algumas informações, mas a gente infelizmente não pode falar nada agora, porque ainda é muito cedo para falar sobre isso. Tá bom? Mas essas são as informações desta manhã aí de quinta-feira, desse corpo que foi encontrado ali na Transmaicá. Bom, gente, essas são as informações desta manhã de quinta-feira. Nós ficamos por aqui. Eu espero que você curta, comente, compartilhe. Siga a nossa página no Facebook, jornal O Impacto. Muito obrigada e até a próxima. Transmaicá.